Uma das verdades mais estupendas da Sagrada Escritura é a certeza da vitória sobre os nossos inimigos espirituais e terrenos. Não há quem não tenha que enfrentá-los no seu dia a dia. A questão toda está em não retribuir na mesma moeda do mal. E isso não é fácil. Exige a coragem de ter no coração sempre a verdade que liberta, que é Jesus Cristo. E não fugir a responsabilidade dos nossos próprios erros. Uma vez entendida esta verdade espiritual, é necessário dar um segundo passo. E qual é este passo? Não temos que temer os inimigos. Deus prometeu nos proteger. No Salmo 90, versículos 10 e 11, lemos, Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Deus é maravilhoso saber que podemos contar com a proteção divina. Deus é o nosso auxílio e proteção. Por isso, nada temos a temer. Infelizmente, deixamos nos intimidar mais facilmente que imaginamos. E permitimos que a nossa mente aumente a dimensão do problema. A melhor forma é contra-atacar, lembrando da vitória de Jesus na cruz. Ele morreu e ressuscitou. A sua vitória é a nossa vitória. Não se deixe dominar pela aparência dos inimigos ou problemas e nem se ferir pelas flechas de suas maldades. Aproprie-se da vitória de Cristo e torne-se um vencedor. Deus maravilhoso e Deus bendito, neste momento eu quero clamar pelo precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz para a nossa cura. Que pelo sangue de Jesus os teus filhos sejam curados para viver como vencedores. Amém. Esta mensagem tocou o seu coração, não guarde somente para você. Compartilhe com os seus amigos. Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que tem tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus. Para cada problema dou uma orientação, indico tratamento, uma oração, a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema. Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, na Saraiva e também na Cultura ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus para mudar a sua vida. Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus